Fala galera do VF Comunica, tô aqui com o meu parceiro Diogo Reis, que acabou de vencer sua primeira luta no BJJ Stars e ó, ele aproveitou muito bem a entrevista pós-luta e deu uma sacudida aí na comunidade do Jiu Jitsu, a gente vai falar sobre isso. Dioguinho, obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo. Estamos juntos, meu parceiro, sempre uma honra estar aqui com você. Cara, vamos falar da sua luta ali com o Samuel Nagai, a expectativa estava bem alta, o que você achou desse duelo assim? E eu queria que você falasse um detalhe mais técnico, Samuel, parece ser maior do que você, isso te atrapalhou em algum momento? Então, sobre a luta, apesar do, como eu falei, apesar do placar ter sido 0x0, mas eu tive dominância trocando queda com ele, passando, que eu tentei até uma tentativa de ataque ali no calcanhar, e o Meregari defendeu, o Meregari, o Samuel defendeu, o Samuel defendeu muito bem a chave de perna e trocando, eu sabia que o Nagai era muito bom de passagem, mas mesmo assim, eu estava muito bem fazendo guarda com ele e também consegui fazer um Wrestle Up, né, que é um wrestling de guarda ali, batendo para as costas, então, a luta assim, como eu falei, né, o 0x0, para quem assistiu pensa que a luta foi dura, mas, é, foi 100% de dominância contra o Nagai, respeitando ele, é claro, não me lembrecendo ele, que ele é um ótimo atleta, mas, fui superior em tudo, né, e, sobre a relação, o Nagai, é, porque eu luto de pluma, né, na BGF, ele luta de pena, então, aparentou, assim, que ele ia ser, que ele ia estar mais forte fisicamente que eu, mas eu, durante a luta, eu me senti que eu estava muito superior a ele fisicamente, é, eu não sei se o corte de peso que ele fez atrapalhou, acabou atrapalhando a performance dele, porque, com certeza, ele treinou muito, com certeza, ele fez tudo, mas, às vezes, o detalhe faz a diferença, né, então, eu acredito que, assim, o corte de peso que ele fez, foi, foi, não foi tão bom, e não conseguiu se recuperar 100% para a luta, né, e, numa luta de alto nível, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, e você, você tem que, você tem que saber se recuperar, né, você tem que baixar muito peso, mas também tem que saber recuperar como os caras do UFC fazem, né, e, apesar de baixarem muito peso, tem toda uma equipe ali por trás, todo um suporte, para que eles possam recuperar e lutar 100%. É, cortar para meia-meia, assim, é bastante peso, né, e ele é alto, mas vocês entregaram ali um lutão, o que que tu acredita que faltou para finalizar ali no Rio Huck? Escapou? Cara, eu acredito que, assim, faltou, assim, eu, dá tranco, né, porque eu, no momento que eu entrei o calcanhar, eu fiquei só segurando, assim, e daí eu tentei acompanhar o giro e perdi, mas, eu acho que se eu fosse com mais vontade, assim, de pegar mesmo, de fazer com que ele batesse num susto, eu acredito que, sim, eu teria conseguido a finalização. Irado demais, e agora aí você tem alguns desafios que você fez, a gente vai falar sobre isso, mas, terça-feira, eu fiz um plantão jiu-jitsu aqui com o Bruno Bastes, a gente estava falando da sua performance, e ele falou que uma luta interessante agora para você também seria, se existisse a possibilidade, você e o Cole, sem kimono, o que que você acha dessa luta? Ah, com certeza, seria uma luta muito boa contra o Cole, se ele puder baixar para a meia meia, a gente faz essa luta, sem problema nenhum, né, mas eu acho que o Cole não baixa mais para a meia meia, porque ele está lutando de leve, na VGF, então, é muito peso para ele, né, eu acredito que ele vai querer, ali, ficar num leve ou médio, por conta do kimono, mas não sei se um meia meia aí, futuramente, a gente pode fazer essa luta. Irado, e você ali aproveitou muito bem a entrevista pós-luta, jangou dois desafios, fez um monte de campeão mundial se movimentar, o que que tu achou daquela fala lá, agora, refletindo, depois da luta, tudo isso que tem acontecido? Cara, é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque a gente peso leve, não tem GP para a gente peso leve, né, o pessoal só quer saber o GP dos pesados, e se tu percebeu, o GP dos pesados é sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos caras, né, fazem GP absoluto, o GP meio pesado, é, o único que varia um pouco é o GP dos médios, mas o meu pesado em diante, ele é sempre as mesmas pessoas, e uma ou duas lutas casadas de peso levinho, então, assim, é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente tem todo o potencial para também estar no zola forte aí, não é querer se aproveitar, é se posicionar, entendeu? E aí, por exemplo, os caras fazem GP de 200 mil para um absoluto pesado, e os levinho ganha, tipo, dependendo da pessoa, ganha ali 10 mil, 20 mil para lutar, não rola, né, então a gente tem que, porque também ninguém se posiciona, né, tipo, o cara tem que meio que fazer um desafio ali, mas com fome de respeito, para poder a galera começar a se movimentar, né, então, foi isso que eu fiz, é, por exemplo, assim, eu quero muito lutar com o Merham, porque o Merham é um grande atleta, o, não tenho que falar dele, né, campeão mundial, tudo, mas é uma luta, assim, que pode ser bem paga, entendeu, bem valorizada, só que ele não é uma, não é uma coisa que é muito comentada, assim, na internet, então, acaba, acaba que a galera esquece, e se for ter, por exemplo, agora, não vai, não vai gerar tanto engajamento, como se a gente começar a fazer isso diretamente, entendeu, a galera vai querer acompanhar, vai querer comprar mais, vai querer fazer, entendeu, então, eu fiz um post lá, ó, lá na entrevista falei que eu queria lutar com ele, mas se não puder lutar com ele, fazer um GP dos Pena aí, então, aí a galera começou a se movimentar, porque, porque eu não sei se tem medo, ou não sei, tem que, um tem que falar para os outros, para os outros começarem também. Exato, exato, foi bom você ter se posicionado, se ninguém faz, você faz, então, você vai ter oportunidades maiores, se não acontecer o GP, tem super lutas ali, que você já falou, já se mostrou ser um campeão diferenciado, porque muita gente só agradece ali no pós-luta, não fala nada, e você foi, de uma forma respeitosa, pediu duas lutas, mais um GP, então, alguns dos pesos penas se posicionarem, né, o Samuel Nagai sendo campeão mundial, teve o Diego Sodré, que eu vi, teve o Meirã respondendo, o Pato respondeu lá, então, foi muito legal, outros não responderam, porque talvez já estejam com lutas marcadas, mas é aquela coisa, né, ninguém fala nada, ninguém se posiciona nada, então, ninguém lembra de fazer, né, só quer fazer dos pesados, e, como eu falei, isso aí, eu quero ajudar os pesos leves também a ganhar a mesma bolsa que um cara grande, entendeu? Só que a gente tem que fazer nossa parte, que é se posicionar, falar, trabalhar melhor as redes sociais, então, é igual no box, né, se tu ver no box, antigamente era só o peso pesado, ver o Floyd Mayweather, peso muito mais leve que os caras, e sempre fazendo lutas, mandando bilhões e bilhões, claro que é um outro esporte, que tem muito mais dinheiro, mas, tipo, porque a gente também, galera leve, não pode fazer também no jiu-jitsu, né? Até os pesados, que são pesados, não fazem muito, então, a gente tem que aproveitar, né? É isso aí, tem que aproveitar, porque tem oportunidade, porque não é a medalha que vai fazer você se ter lembrado a todo momento, são suas ações, seu posicionamento, porque todo mundo quer ver Tainan e Mika lutar toda hora, porque eles estão sempre ali, ativos falando, então, você vê que eles já lutaram por várias vezes esse ano, e muito peso levinho, não lutou ainda, com exceção de você, que já vai ter o BDG Stars, e na próxima, daqui a duas semanas, tem o Who's Number One, né? É, eu vou lutar o Who's Number One, o GP, tem a meia-meia também, que está o Wesley Williams, que eu fiz a minha primeira luta com ele no ADCC, vai estar o Gabriel Souza, né? Que a gente fez a final do ADCC, e está o Kifu Krikora, né? Que é um americano também, que ganhou a seletiva do ano passado, e também vai estar lá. Vai ser bom. É, vai ser ótimo. O que você acha ali que pode ser uma luta teoricamente mais complicada complicada para você? Eu vou falar que as características de cada um, né? O Gabriel, eu vi que é um cara que troca o Rask, um cara que prefere ficar por cima, né? E a gente fez só no ADCC, eu acabei ganhando dele no mesmo jogo, mas mesmo assim, é um cara muito duro. Tem o Kifu Krikora, ele é um jogo muito americano, de muito ataque no pé, né? Então, evitar com que ele chegue às minhas pernas, né? Anular o jogo dele. Eu vi que o Rask dele lá no último evento que a gente fez na Itália, ele lutou até com o Fabrício, ele preferiu fazer o Rask, puxar para a guarda com o Fabrício, então, já deu para você ver que ele não é tão confiante em cima, né? Mas por baixo ali. Já o Ashley Willis é um europeu, britânico, né? Só que eu lutei com ele, tipo, ele faz o Rask, joga por cima e tal, mas eu vi que ele é um cara assim que não tem muita estratégia, né? Ele vai atirando, sabe? Não está nem vendo, vai atirando, eu acho que acaba falando. Mas eu acho que o melhor, para mim, é o... que vai ser uma luta mais dura, vai ser o Gabriel Sousa. Vai ser lutão. Tem o Mika também, que está voltando. O que você pode falar um pouco do treino do Mika? Como é que ele está para esse evento aí sem kimono agora? A gente está treinando bastante junto, né? Agora. Então, o Mika está muito bem. Deu para ver aí a evolução dele durante essas quatro competições que ele veio, tanto que o Mika está sem kimono. o Mika está para o jogo, né? Ele vai chegar lá e eu acredito que ele também vai finalizar as duas lutas dele porque... Porque tem um jogo muito bom e os caras que eu vi lá não é desmerecendo ninguém, mas sim, que eu vejo que o Mika vai pegar. Cara, eu estava reparando que o Mika, ele está, como que eu posso dizer, mais feliz, né? Está mais ousado. Falou bem lá quando foi chamado para falar sobre a luta com o Jansen, gostei da postura dele, até falei com ele depois da luta. O que você acha, pessoal? O que o pessoal acha, né? Trazendo a torcida ali para ele. Hoje eu vi já que a namorada dele fez um post fazendo um treino, já colocou sofrência. O homem está amando, né? É. O Mika está mais animado. O Mika está mais feliz. O moleque está amando e vai ser um problema, né, cara? Um lutador feliz é um lutador mais perigoso, né? É, um lutador feliz é um lutador perigoso. Eu falo assim, um homem feliz é um homem perigoso. É. O homem está para jogo, o homem está empolgado. E, cara, a gente vai ter aí outras duas lutas ali, três lutas valendo o cinturão. Queria a tua opinião. Vamos começar. A Rafaela Gaggs e a Nathiele de Jesus. A Rafaela vai defender o cinturão dela. O que você acha desse duelo, Dioguinho? A Nathiele. Nunca vi a Nathiele treinando no Gui, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa nova para ela. Mas se fosse para apostar, assim, eu apostaria na Rafaela para o cinturão mundial, para estar mais ativa no Nogui, também de Manaus. Manaus, sim. Eu acredito que ela ganha da Nathiele. E aí, depois, a gente tem Pedro Marinho e Rafael Lovato. O mais interessante dessa luta é que todas as lutas, as últimas lutas do Pedro Marinho, ele venceu, mas nas casas de apostas ele estava sempre azarão. E no último que ele vendeu foi defender o cinturão, ele entrou como azarão. Tu acha que isso influencia até quando? Casas de apostas, mídia ali, falando que é favorito, não é? E como você vê essa luta dele com o Rafael Lovato? Cara, porque, tipo, ele não ganhou nenhum título, assim, e ele só luta com o cara que ganhou o título, né? Então, assim, com certeza, os caras sempre vão optar por quem tem o título, né? Mas ele é um cara, assim, que surpreende sempre, tipo, bateu no Bodone, né? Bodone acabou, tinha acabado de ser campeão da DCC, tipo, matando todo mundo, e ele foi lá, tipo, matou o Bodone, entendeu? É, dominou total. Então, ele é um cara que gosta de quebrar as bancas, né? Então, e eu acho que o Ronaldo Bellone, pelo que eu vi na regra, que ele é muito bom, ele se sente confortável, e... só que o Lovato, ele vai pegar o Lovato, mas o Lovato é um cara muito bom, apesar da idade, já tá ali, mas é um cara sangue bom demais, bom de jiu-jitsu também, mas eu acredito que o Pedro Marinho vai ganhar, assim, do Lovato. E Gordon Ryan e o Patrick Gaudi, eu vi que ele tinha falado alguma coisa sobre o Patrick, onde ele dizia que não ia querer finalizar rápido, ele quer levar a luta mais tempo e finalizar no final. Você que é um atleta que luta em alto nível, Dioguinho, você fazer um paralelo onde você tá um pouco afastado das competições um longo tempo e você falar isso, né? O que que você acredita que isso influencia na luta? Faz diferença? Porque ele falou que quer levar a luta mais tempo pra recuperar o tempo de competição, né? O que que tu acha disso? Cara, sobre o Gordon, não duvido nada do Gordon. Se tu parar no passado, tô bem. Gorda, tava um tempo pra você competir e perto do ADCC ele veio fazendo mais duas, três lutas, né? Pra votar em ritmo de competição. Tipo, da primeira até a última luta de 2, se ele surpreendeu todo mundo, todo mundo. Então, eu acredito que o Gordon que acho que deve ser uma luta de 30 minutos, com certeza. Sim, 30 minutos. Então, o Gordon vai querer fazer igual como ele faz todo mundo, né? De chegar a pessoa no começo e logo em seguida a pessoa cansa e ele faz o que quiser com a pessoa, né? Então, acredito assim que o... Claro que o Gaudio é um atleta muito duro, né? Mas hoje não loguei assim, não vejo ninguém pra bater no Gordon Ryan. Mesmo ele... Galera não gosta dele, fala muita besteira, mas não dá pra falar do cara, né? O cara é o melhor do problema, né? Não tem o que falar. Sim, ele tem muitos resultados, é favorito pra essa luta, mas... É porque quanto ao menos que ele é sempre o maior, entendeu? Ele vai lutar com todo mundo, ele tá sempre maior com todo mundo e além de ser muito... de ser um cara muito técnico, aí mentalmente já vai acabando com a pessoa antes de lutar e a pessoa já é perdida, né? Ele sempre tá maior que todo mundo. Será que ele faz amor com o suco? Ele é favorito pra essa luta, é uma luta boa pra ele e acredito que pro Patrick Gaudi também é uma luta boa que o Patrick foi um dos poucos caras que não foi finalizado por ele e quase venceu ele, né? Então o Gordon quis essa luta também pro esporte. A gente tem que ver assim, daquele ano pra cá, olha só o que o Gordon fez e o que o Patrick Gaudi fez. Eu acho que o Patrick jogava tem um tempo que ele parou de treinar, né? É, se machucou, né? Pois é, o Gordon foi até um mundial em 2020, né? 2018, 2018. 2018 pra cá, pô! Caralho! E ele também começou a ter mais chaves de pé, né? Rio Hooker. quando eles lutaram, não podia ter esse tipo de finalização na MJF. Mas pensando pelo crescimento do esporte, uma vitória do Patrick Gaudi aí ia causar um burburinho na oportunidade. seria sinistro seria sinistro porque, cara, é porque aquela regra do EBI, né? Mostrou que o Gordon Ryan sangra, né? Pode alguém conseguir finalizar ele. E é impossível até que alguém prove que é possível, né? Então, vamos ver aí. É como se fosse o Vasco ganha do Real Madrid agora, né? E você também fez uma coisa dessa porque no teu início de sem kimono muita gente não acreditava e tu chegou lá na DCC e tá esse monstrão aí agora. Tipo, eu também reconheci eu sabia que eu tava fora de forma sabia que eu não tava treinando aí tinha sido finalizado por uma faixa roxa aí mas eu falei Esse cara que finalizou você por onde anda? Será que ele treina ainda? Mas nem sei ninguém mais vai falar sobre ele também. Tem que fazer uma lutinha com esse bicho aí. Pois é, agora sim dá pra fazer. Finalizar ele também. Mas aí foi assim, pô, eu vou ter treinando normal, né? Sempre que não mexe, ganha seletiva, ninguém esperava que eu ganharia também, ganhei. Fui pra DCC e ninguém esperava que eu ia ganhar também, fui lá e ganhei, entendeu? Porque eu na real, assim, como tu falou, né? Casa de aposta, favoritismo, essas coisas aí eu... É só até ali, né? Só até ali. Só até ali, entrou num tatame e já era. É isso aí. E, Dioguinho, muito obrigado por você ter aceitado o convite, irmão. Tem esses minutos aí pra agradecer quem você quiser mandar mensagem pros seus fãs. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez, meu amigo. Primeiro, mexe com você aí, o Vitão, você tá me convidando aí a participar, o Neymar tá falando aqui, né? Tô melhorando em falar agora, né? Tá, pô, dá nota 10, filho. Quem quiser ver a comparação, assiste a primeira entrevista dele que ele fez aqui e assiste essa aí agora. Aí, quero agradecer o pessoal do VF Comunica aí, por estar acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal aí, curtir, compartilhar também, beleza? Quero agradecer meu patrocinador Kings, vou deixar esse filme bonito. Quero agradecer aí também a Shark Suplementos, Shark Pro Suplementos, pô, tá aqui, aí Shark Pro. Se você quiser ser um tubarão, vai lá no site do Shark Pro, vídeo que você tem desconto usando Baby Shark Video, é nóis. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima. Os... BJJ ProTech é uma plataforma online dedicada a fornecer instrucionais e aulas de Jiu-Jitsu. Essa plataforma é um recurso valioso para praticantes de Jiu-Jitsu de todos os níveis, desde iniciantes até atletas experientes que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos técnicos. Com uma ampla gama de conteúdo de alta qualidade, a BJJ ProTech oferece aos entusiastas do Jiu-Jitsu a oportunidade de aprender com algum dos melhores instrutores e atletas do mundo sem sair de casa. Você pode ter acesso a instrucionais com Roberto Ciborgue, Fabrício Andrei, Diogo Reis, Henrique Cicone, Patrick Gaudio, Vitor Doria e outras peras. Torre-se um assinante hoje mesmo. Desfrute dos conteúdos e termine seu Jiu-Jitsu. Evoluir não tem preço. Os... Desfrute dos conteúdos e termine seu Jiu-Jitsu. Um...